E aí galera, meu nome é Elick, eu sou de Vazio do Poço Bahia, eu fui aprovado em Medicina na Universidade de Salvador e tô aqui pra agradecer ao professor Kennedy por sua incrível didática, seus esqueminhas, suas dicas que me ajudaram bastante a absorver melhor os conteúdos de Biologia. E grande parte dessa conquista é pra ele também e não tenho dúvidas que é o melhor professor de Biologia que eu já tive. Muito obrigado!